Traz um royal É que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatuou meu vô Chau, é que é do Griseira Ó, eita danado Chega, chega Uou, 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 uou Aí, Cauã, pode pá Que agora eu vou te falar Pode pensar em mil coisas que nenhuma vai prestar Porque hoje não é festa Sua morte é o que resta Sua sorte hoje não vai ter nada É tiro na testa, então atiro, miro e eu não erro Porque cê sabe que contra você Hoje eu nunca vou e desespero Que a rima é outra, é isso mesmo Eu sou sincero, eu ia te atacar Mas de MC eu sei que você é mero Ei gente, é o Refel, se acostuma Fala um mapa de coisa difícil Que não quer dizer porra nenhuma Cê tá ligado mano Eu vou seguindo agora Cauã já vai chegando Aqui nós não decora Porra gente, contra o Refel de novo não Spoiler pra galera É alerto de testão Quando ele tá perdendo Ele leva pro coração Se não ganhar na rima Começa a ter emoção Caralho, isso mesmo entendeu Leva pro coração e grita Tem certeza mesmo que isso é eu? Aê, na moral vai a sete palmas Militante dá uma calma Aqui no rap ainda tô calmo Na verdade eu não tava gritando Cê não entendeu Só tava te imitando Cê não se surpreendeu? Eu vou seguindo agora Olha só aqui na alma Moçando que eu consigo Te aloprar até na calma Não consegue aloprar Cê tenta, mas cê não é top Como um emitidor Cê é um ótimo hip hop Como um emitidor De rima falsa Até errei, mas não muda o meu papo Igual mala sem alça Não muda o seu papo Tá ligado no psico Também não muda o talento Também nunca muda o disco Também nunca muda nada Entende? É a queda Portanto não muda Continua na mesma merda Ó, cê tá de frente a um espelho? Acho que não Né seu reflexo que fala A sua situação Pra cê entender Que esse conselho é divisão Cê tá falando muita bosta Pra quem diz que tem razão Tudo bem aí, parceiro É sem ironia Pena que se conselho fosse bom Não dava Vem dia Tá ligado aí, parceiro Entende? Caminha Foca na sua caminhada E deixa que eu faço a minha Prrrrrrraaa Aça, Marinho Opa, vai Primeiro round, quebradinha Chega com nós, certo? Votação vai aparecer na sua telinha Agora E eu quero o geral participando Da votação, ok? Lembrando, mano Isso mesmo Respeitei aqui, ó A marcação Pra ficar suave Os caras ficam com, mano Sagaz Cauã, presença de palco O bichão já dá aquelas 360 Tá acostumado com palco gigante Vamos lá Reféu respondeu bem Tô vendo os comentários de vocês aqui, hein? Salve, colega Mandou 200 beats aí pra nós Semana passada aí, ó O nosso parceiro aí Que tá sempre assistindo nós Toda semana foi convidado pra colar aqui Pra presenciar Como que é a nossa gravação Como que é a nossa live Moleque sincero aí, ó Sagaz Tamo junto, colega Prrrrraaa E se inscreveu aí também, pô Ah lá, mano Bravo E ó, o MV Kazin Acabou de mandar um sub de presente Pro Mukaji aí, ó Mandou mais 5 Caraca, moleque Da hora, mano Cê é louco 5 subs de presente aí O MV Kazin Aí, MV Kazin Toda vez, mano Você não só se inscreve Mas como você doa inscrições Pras pessoas, velho E ajuda pra caralho Nosso canal Muito obrigado também, mano Mais 5 índios aí, ó Novos na nossa tribo Deus abençoe Tamo junto, mano Cê é louco Vamos que vamos 1 a 0, Cauã Terminou Começa Tá triste Achou que ia vencer, Refel O destino é igual Cauã Ele é cruel Eu vou seguindo agora Olha só, então Mostrando pra você Eu chego na sessão Perdeu Submeteu a coisas que você Não sabe fazer Bater em idiota Igual a dia Eu faço só pro prazer Até umas levadas Minhas ideias Cê não pode fazer Outra vitória Do Cauã Já pode manga trazer Não é isso não Eu sou sincero Sua levada falhada Não é que eu não posso fazer Eu só não quero Então cê tem que entender Que cê ficou no zero Sua rima hoje é falhada E nela que eu te mato Porque você é um novato Seu rap ainda é chato É sempre a mesma fita Não é tatrite Aplaude Cê tá contando vitória Ganhando só um round Aê, fica suave E cê não erra Ganhou a batalha Se ferrou Porque ainda não acabou a guerra Agora eu pensei Agora eu pensei Entrei no beat Você conseguiu errar Entreguei direitinho E você conseguiu cagar Entende aê parceiro A diferença do MC Não sabe o tempo Desse tempo E quer querer até competir Você que tá entregando o beat errado Mas não vou entrar nesse seu tema É cada um no seu quadrado Igualzinho o seu beat Que teve um limite Pra te batar em revide Hoje eu fiz o convite Cada um no quadrado Tá certo Os nós é igual convide O talento tem distância De dois metros Eu vou seguindo agora Olha só aqui no Inmetro Batendo e você Só vou mantando Papo reto Concordo com esse talento Eu vou explicar É dois metros de distância Um tá lento E um tá devagar Aê Será que cê pegou essa meu mano É talentoso pra caralho Tão lento quase parando Acelerando pra caralho Pode ir pra é tão celebre Desse mesmo jeitinho A tartalugra vem celebre Sabe por que parceiro Eu adianta ser a milhão Se não sabe o caminho Tá andando posadão É sério isso mesmo Que a gente viu Pra ganhar uma batalha Tá prelando Pra uma crônica infantil Isso pra você já não dá Não tem justiça A lembre ganhou Não porque é mais lenta É porque ela tava com preguiça Entreguei Tá maluco Salve, salve Quebradinha Você de casa é o jurado Agora é o momento da votação Muita atenção E compreensão E visão De os versos agora Pra geral Cauã começa Refel responde Igual no grito da batalha Isso é batalha da aldeia E isso na minha frente É uma pessoa muito feia Vou seguindo agora Olha só aqui então Gostando pra você Como eu chego nessa sessão Ó, como cê chega nessa ascensão Labuta Chegando rimando Com essa sua zima fajuta Cê quer falar de feio Na moral Não fala que parece um lobusomem Porque o lobisomem Volta ao normal E aí menino Cê tava vendo Você viu A live se inspirou No seu nível Ela caiu Eu vou seguindo Olha só aqui moleque Já te mostrando Que você não faz bom rap Mas cê sabe uma coisa Que cê notou Igualzinho o visor do Bob Seu talento nunca chegou Aê, essa que é diferença pra você Suas rimas é só manjadas Sempre só verso clichê Inclusive antes do seu O meu talento chegou É que você é muito chato E ninguém te avisou Cê tá ligado mano Olha só, imprestável Suas rimas é igual Sua presença Indesejável Indesejável eu tô aqui Pra te causar terror E ou você rouba a brisa Memo de MC ator Cê tá sabendo Como tá Sua hipocrisia Essa diferença Quando cê rima Só com a mente vazia Minha mente tá vazia Olha só a resposta Pior que a sua Que tá cheia De bosta Cê tá ligado É uma parada Muito louca Há oito anos Rimando Há oito Defeca pela sua boca E você é doze Antes fosse E desde quando cê rima Seus versos É só de cu doce Você nunca mudou E sem neurose Só rima é sempre A mesma bosta Não é Raul Seixas E nem tem metamorfose Agora foi Terceiro round Cabuloso É a última Batalha da primeira fase Cauã atacou Refel respondeu Valeu demais Preciso do monitor Por favor Vira o monitor pra mim Não, não, não Do outro lado Do outro lado Isso Obrigado, irmão Deus abençoe E tá disputado Cinco votos De diferença Vamos lá, galera Participem, mano É muito importante Ó, temos aí 3.655 Espectadores Obrigado por Continuarem na live E não nos abandonarem Sabe Eu sei como que é difícil Você tá com mais de 7 mil Aí cair a live E voltar pra 3 e meio Mas, mano Se vocês estão conosco, mano É porque vocês gostam Disso de verdade Obrigado mesmo, família Família do Brasil Aí, ó Do mundo afora Tá louco Menos de 15 votos Diferença 10 votos Diferença Vamos lá Vamos lá Refel Próxima fase Satisfação Cauã Bravo Bravo dos brabos Pode Respeitar os mano Que anda comigo Porque todos eles jogavam na lama Tudo de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinão Você paga minhas contas Traz um... Tchau 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 Tchau